O jovem André da Costa Pinto é natural de Barra de São Miguel e, na verdade, é mais um talento paraibano que muito nos representa no país e em festivais mundo afora, com seu jeito de fazer cinema. Residindo no Rio de Janeiro hoje em dia, ele esteve recentemente no FestiSauro, festival de cinema do Vale dos Dinossauros, em Souza, e nos falou sobre o Comunicurtas, além de contar sobre seus projetos na Cidade Maravilhosa. André da Costa Pinto é um jovem realizador audiovisual que, em menos de 10 anos de carreira, já assina roteiro e direção de dois documentários, A Encomenda do Bicho Medonho, Amanda e Monique, e dois longas-metragens, Tudo o que Deus criou com a estreia nacional e O Tempo Feliz que Passou, filme ainda em pós-produção, sem falar nas inúmeras produções e co-direções de outros trabalhos aqui em Campina Grande. Homenageado recentemente no FestiSauro, festival de cinema do Vale dos Dinossauros, em Souza, André marca a história do cinema paraibano com longa-metragem Tudo o que Deus criou, com estreia em tela nacional e pela criação do Comunicurtas, que muito tem contribuído para a interiorização do cinema paraibano e para a criação de outros festivais. Cara, assim, eu digo que esse prêmio hoje, essa homenagem hoje, não é de André da Costa Pinto, é um representante, porque é coletiva, porque a arte foi feita por todos, a gente foi só um incentivador, é meio que uma bússola, que mostra um caminho e todo mundo segue, e quando se dá as mãos, acontece a arte. E eu fico muito feliz com essa sementinha que foi plantada no Comunicurtas, e aproveitando desse incentivo do Comunicurtas, dessa prospecção do Comunicurtas, que a maioria da galera que está trabalhando na equipe de próximos festivais é proveniente do Comunicurtas. É muito bom circular e ver que o que a gente plantou lá, realmente cumpriu o papel de ser um agente fomentador, multiplicador de cultura. As pessoas multiplicaram, então levando para outros locais, estão fomentando essa produção e fazendo ela acontecer. Então eu acho que a gente não pode deixar isso morrer. O Comunicurtas tem que ir para seguir, não pela questão de ser só um festival, mas ser um grande fomentador, um grande incentivador de novos produtores, novos realizadores. E quem faz, quem produz, quer mostrar o filme na tela. E na tela tem que ter festival para a gente mostrar. É verdade. André, você conhecia esse movimento de cinema do interior da Paraíba? Eu conhecia esse movimento, mas não conhecia de perto. Hoje eu estou podendo analisar ele na cidade onde ele acontece. Eu conhecia porque ao longo desses nove anos produzindo Comunicurtas, todos os anos tínhamos muitas inscrições desse material. E tínhamos uma política no Comunicurtas que era a democratização do acesso ao cinema paraibano, transformar na maior tela. Então eu conhecia muito essa produção porque todos os anos isso chegava para nós e era escoada, exibida em Camp Legrante. Tirávamos a galera daqui para exibir seu filme lá, debater conosco o que estava sendo produzido nas suas cidades. E agora eu estou podendo vir à cidade para conhecer de perto, aquilo que eu só via na tela. Graças a Deus a gente conseguiu cumprir o ciclo que é de um filme, de uma longa metade de qualquer filme, que é chegar no circuito de exibição, levei lá em sala de cinema. Muito feliz com essa conquista porque foram quatro anos de luta e quatro anos que possibilitaram que ele chegasse nas telas. O filme que ia para seis cidades acabou entrando em 14 salas, o que é um grande efeito do cinema nacional. Se você pegar ultimamente, no último ano, foram lançados no Brasil, não produzidos, lançados. Cerca de 114 longas, de 114 longas, só 38 chegaram nas salas de cinema. E nesse momento eu estou criando um deles. Então é um grande efeito, até porque é cinema paraibano, é cinema independente, mas está chegando no circuito comercial de todo o Brasil. É um marco para o cinema paraibano, né? André, outra coisa que eu acho importante que você fale para a gente. E aí, quando a Cajú vai poder ver o tempo feliz que passou? Cara, acabei de assistir, estávamos assistindo agora a equipe de produção com o João Comúça, com o último corte, a gente está no processo de finalização do tempo feliz que passou, na questão de imagem, de som. Eu creio que até setembro tenhamos esse filme pronto, até porque eu estou com outras produções e pretendo agora, estou fora da Paraíba, mas a Paraíba não sai de mim, muito menos Barra de São Miguel. Então, apesar de estar fazendo outros trabalhos, eu estou com dois novos roteiros de ficção e que o recurso está sendo captado, já está sendo pensado para se rodar de novo na Paraíba. Então, é ir lá, mas trazer para cá e contar nesse ciclo. Você pode saber de algum projeto desse que está se encaminhando? Cara, eu prefiro não. Eu acho que isso tem que acontecer no momento certo. Vamos falar do tempo feliz que passou, que é o que está mais encaminhado. Nesse momento também tem o documentário sobre o Paulinho da Viola, 50 anos de carreira, que é uma direção, um roteiro que eu estou assinando e muito feliz por esse trabalho, por ser fã, por conhecer tudo isso do Paulinho. E uma curiosidade que devemos ter o Paulinho uma participação na Paraíba dentro desse documentário, mas depois a gente fala mais sobre isso. Isso, gente, que bom, né? Então, André, desde já agradeço a sua contribuição ao Sirena, à cultura paraibana e eu também, que sou filho do Comunicultas também. Cara, eu que agradeço a todo mundo que acreditou, a Carlas, Thaises, Cíntia, Zanacelhas, Rebeca, Felipe, Henrique, enfim, todo mundo que fez. Como eu digo, isso é coletivo. A gente só começou. E fazer um agradecimento mais especial, não só a todo mundo que fez esse movimento, mas a Marlene Alves, porque a gente teve a ideia, mas precisava de ser o poder público. Foi a primeira vez que eu vi uma gestão pública entender o que era a arte, o que era o audiovisual, e poder tão fortemente abraçar as mãos e estar junto conosco. Então, esse prêmio hoje aqui não é só meu. É nosso, todos nós fizemos esse audiovisual, e também a Marlene que levantou essa bandeira junto conosco. Certo, André. Agora eu vou pedir para você dar um recado para aquela pessoa que gosta de cinema, que está em alguma cidade aqui do interior da Paraíba, e eu quero que você dê uma palavra para essa pessoa, que é possível e ela pode reunir outras pessoas e fazer a coisa acontecer. Assim foi no Congo, em Nazarezinho e em tantas outras cidades. Cara, eu acho que tudo é possível, quando a gente tem a ousadia de meter a cara e correr atrás. Eu sou de uma cidade de 2.500 habitantes, Barra de São Miguel. Consegui prospectar meu trabalho em dimensões que eu nem imaginava, mas parte da questão da crença e fazer o coletivo, galera. Lembrando que tudo não é arte individual, é o coletivo. Eu me apaixono por um projeto, faço as pessoas se apaixonarem por ele, depois que estivéssemos todos apaixonados, juntas a gente vai lutar, porque temos que ter número. O poder público só vê quem tem número, e quanto mais número a gente tiver, é mais gente brigando por uma mesma causa. Então, vamos reunir a galera e depois reunir, se apaixonar e brigar junto com essa arte que é o cinema. Ok, dado o recado. Obrigada, André. Obrigada. E aí